Peço respeitosamente ainda, Presidente Stivson, que o artigo da assessora do PT no Senado, Mestre em Ciências de Saúde e Acadêmica de Direito, Sra. Iana Ginques de Azevedo, vinculada no jornal GGN, sob o título Racismo e Cultural no Processo Legislativo no Brasil, seja registrado na índica nos anais do Senado Federal, pela importância e atualidade do tema.